Sempre passo devagar, só pra ela me notar Mas ainda ela não percebeu, que o meu olhar sempre foi por você Faço tudo pra chamar sua atenção, até no violão cantei sua cação Garotas param pra me ouvir cantar, mas nenhuma delas quero conquistar Meu bem, não faz assim comigo Meu bem, não merece ser castigo Só quero te dizer, que não tem sentido a minha vida sem você Eu queria que você me olhasse assim, com o olhar de quem gosta de mim Pois eu tenho medo de me aproximar, e o meu coração eu posso machucar Eu ouvi suas amigas ao conversar, que no seu coração não tem mais lugar Pois o seu problema é o mesmo meu, o homem que você gosta não te percebeu Meu bem, não faz assim comigo Meu bem, eu não mereço esse castigo Só quero te dizer, que não tem sentido a minha vida sem você Só quero te dizer, que não tem sentido a minha vida sem você Só quero te dizer, que não tem sentido a minha vida sem você E você me vendo pra mim, meu bem Só quero te dizer, que não tem sentido a minha vida sem você Eu vou te dizer, que não tem sentido a minha vida sem você Obrigado.